Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês aqui uma Serké solo Como todos sabem, eu gosto de jogar de Serké, eu gosto de jogar na solo lane e eu estou em busca de desafios, né? Então provavelmente o meu adversário ali será uma Belona e é um desafio jogar de Serké contra Belona Porque eu não sei o que esperar da mesma Então vamos comprar uma poção aqui E... Seja o que Deus quiser Né? Seja o que Deus quiser É isso que eu quis dizer pra vocês Porque aqui é um tradutor É o Grugros Tradutor Então vamos lá Cadê meu Jungle? Ah, ele também foi ativar a poção Então vamos que vamos Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight O segredo da Serké não é fazer ela full power, tá? O segredo da Serké é fazer ela... Brazor No meu caminho No meu caminho Oi Belona Caraca, começou de badalada e... Que bota! Tá mal intencionada O problema é que eu quebro o seu combo, tá amigo? Que regeneração de HP, filha da puta que ela tá com essa... Com essa badalada e essa skill número 3 dela, viu? Tenho que tomar coitado Obrigado pelo KS, viu? Eu não conseguiria matá-la sozinha Adorei o seu KS Sério, na boa, não iria conseguir matar sozinho, tipo, faltava um hit O KS feio, mano Ai... Ai... Ai, vamos lá Morreu Quase Bom... O cara chega e já manda um combo na cara dele, tá? Dá pra ele... Foda-se, você tomou um combo aí... O problema é seu Ok Ó pro cara, ó Você vai tomar esse combo aí e fica de boa, tá? Foda-se Que bom que ela gastou todas as poções dela já E eu também, mas... Ela tá level 5 agora Ok Deu um silencio Parabéns Ah Oh, meu Deus Caiu um toro na minha cabeça Ok Dá o teleporte aqui É, às vezes acontece quando eu tô na sua cabeça Eu não vou colocar vigia não O toro tá lá do gigante fogo que cai aqui Não tem o que fazer Fica de boa aqui Lamentável Lamentável E o bom que o Q foi pro toro Não tem o que fazer Droga cara Be cuidado Não, amiga Por que você caiu na minha cabeça Caraca, que dificuldade para pegar. Toda hora escapando do meu range, toda hora escapando do meu range. Adoro quando o guerreiro faz a bota primeiro. Ao invés da malha mística. Eu quero que você faça isso. Tá bom cara, chega. Adoro quando ele faz a bota primeiro. Não, Cabracan, não vai ter KS dessa vez não, você pode ficar quieto aí. Ela vai voltar para fugir. O problema agora é se torna. Veio que uma vez eu ia querer que outra. Segue-me. Olha que Belona Kuzona, velho. Olha que Belona Kuzona, caraca. Os caras fizeram speed lá, não deu nem para chegar, para pegar o XPzinho. Preciso saber onde o Thor está no mid. Caraca, caraca. Surpresa, caraca. Acho que eu me ferrei, viu? Eu acho que eu me ferrei. Não tenho teleporte. Belona estava lá de boa, inteiraça. Eu acho que meio que me ferrei. Um inimigo foi morto. 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 Não, ela usou teleporte. Ela foi para a base. Mil inimigo foi morto. juízo tamira 對. Bota! Vou fazer dano assim. Ok! Na hora que eu fizer malha mista, eu vou te comer. Não tem problema. Ok, tem um Thor ali, eu tenho certeza. Tem mana, velho. Chegar lá e fazer minha mana vai ser complicado. É, meu mano. É. Vou ter que gastar muito com poção aqui nesse começo. Ela tem um crewave melhor do que o meu. Ela consegue me bater mais e eu tô indo pra uma área mística, né? Que é um item muito caro, então vai ficar meio complicado. E eu preciso ter esse sustenho, eu não tenho o sustenho que ela tem. Então é realmente foda pra mim. Mas dá pra me virar aqui e ganhar a linha dela, tranquilo. Não tem problema. Que pena. Ok, ela vai partir pra dano. É. Eu acho interessante as Belonas que partem para fazer dano, eu acho, sinceramente eu acho interessante. Não adianta. Não adianta. Fudeu. Fudeu ter um toro ultando. Boa. Viu? Da onde que o toro ulta, ele ulta do gigante fogo. Fica complicado quando o cara ulta do gigante fogo. Por mais que você coloque a Vigia aqui, você tem que colocar a Vigia lá no gigante fogo. Aí fode tudo, tá ligado? Vou tentar adiantar essa lane aqui. Eu quero que você faça isso. Põe. 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 Agora. O ultimo está pronto. Põe. 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 E eu vou ganhar a lane, porque a lane não é questão de você bater só no seu adversário, se bater na toa e também. Isso não é um x1 que você tem que derrotar o seu adversário, né? Tentar drenar essa toa dela. O cara fez um Exector, mano, ele tá muito louco. Exector, mano, ele tá muito louco. Opa, que agora sim eu tenho a Malha Mítrica. Se tiver a Malha Mítrica pronta eu vou poder dar um dive ali e quebrar aquela torre. Tentar drenar essa toa dela. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Karr! Oh, e... Tome cuidado com o Thor. Bom, galera Chega de brincadeira pra cima de sua Belona, tá? Quase que eu vou pro saco ali, uh, voltei base Comprar uma purificação, esse silence dela é muito chato, né? O silence dela me fode ali de uma forma incrível Porque eu não vou matá-la com combo, ela é um guerreiro, né? Ela tem defesa, então... Por mais que eu coloque dano, eu não vou conseguir matá-la com combo E aí ela dá o silence, eu não consigo bater com ataque básico A purificação pode tirar isso Ih, os caras vão dar surrender Vai, vai dar surrender sim Apolo pro zoom Cusão Sério, velho? Cara, essa ult da Serkev Você mira no cara, você vai acertar o cara, você não acerta Você mira, acerta, não acerta What the fuck, qual que é a lógica dela? Pra acertar tem que ser tudo certinho mesmo Uma coisa acertar, pegada de boa Várias vezes ela cancela Isso eu não gosto, isso eu não acho legal Caraca, 16 minutos de partida, eu tenho um item fechado só Gastei poção demais com essa Belona Gastei muito com quem não devia Agora eu vou pra cima dela, tento levar essa torre dela até o final Vou pegar essa mana aqui Sai porra Sai 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 Ai, cara é chato Cara insistente, mano Falando pro cara sair, o cara tá atrás de mim, batendo, 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 batendo Porra, aí você me fode, cara Eu adoro essa orquê Tô jogando porra nenhuma, né Tipo, não tô matando ninguém, mas porra Jogar com ela é legal É muito legal jogar com ela Essa porra, dessa caralha, dessa Nox cancelando minha ult Parabéns, Thor Eu tô no Torato Caraca Caraca Para de farmar aí no mid, vai ajudar Senão nós vamos perder Então fica combinado assim Pô, o Cabracan tá de zoeira, vai Na boa Tá de zoeira crazy ainda Ai, Thor Que delícia Manda mais um, Thor Nossa Nossa Meu Deus Fiquei com medo agora Então fica combinado assim Você pega, você quer E fode todo mundo Ok Abusada essa velona, cara O que que ela fez ali agora De novidade Martelo Forjado em runa Tá achando que ela tá cheia da defesa Deprimente Ai, que deprimente Deprimente É deprimente uma belona dança Que retardada Que retardada Ah, filho da mãe Filho da puta Caraca 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 O cara caiu do céu, velho Se não tivesse defesa Não sei o que seria de mim, não Caiu um Thor do céu Caramba Caiu um Thor do céu Bora! Eu hein! e os cara tirando onda aí mano tirando onda aí pega os cara mata os cara aí os cara tirando onda aí na nossa frente aí e tá doido doido tá achando que eu vou fazer uma pedra de Gaia tá ligado ai 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 Thor, fugiu o Thor Vamos fazer uma defesa física aqui Vamos dar uma chimbronguilada na chinifofonga Vamos fazer uma malha de renovação Luzes no céu, brilhando Caraca, tá rolando um team fight sinistro Nossa, a Roma está invicta, amigo Não sei se é pra você, mas pra mim a Roma já foi derrotada Ai que delícia, Thor Vem cá, Thor Vem cá, Thor Não gostei de você, Thor Vem cá, Thor Ai, perdi o Thor de vista Eu não gosto de deixar a presa escapar assim, mas Não Eu preciso de Gold Eu preciso de Gold Vai se foder Ai, Thor Ai, Thor Ah não, lá vem outro também, mano Puta que pariu Vai se foder, mano Porra, toda hora vem um, encheu o saco, velho Eu hein Me desce em paz Então fica combinado assim Vou pegar isso daqui Alma, vai Alma, vai Nossa senhora! Ok, gente, tá bom, chega, para de bater. Lol, mano. Caraca! Olha o Zeus, aí viu, o Zeus não usa a bota roxa lá, viu, tá jogando bem pra caralho. Vou fazer o escudo ruim, não vai dar tempo que o nosso time vai ganhar, porque infelizmente o time do de lá é meio louco, tá ligado, o Thor, ele sobe e ele, ahhh, a Belona, ela acha que ela é a melhor jogadora de Smith do universo, e eu intervi pra ficar aplicando os meus combos e fazer porra nenhuma também, porque eu sou muito inútil nessa partida. Mas tudo bem, tudo bem, nossa, o cara tá imortal velho, só me explica, porque o cara está imortal? Só me explica. Qual a lógica do cara estar imortal? porque imortal não morre no final e de repente é assim isso não vai ter fim. o cara vai comer a Belona ali agora velho. o cara vai se poder olha esse Thor mano, esse Thor tem problema mental velho, na boa. vai, faz lá. 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 Socorro! Tô preso! Obrigado. Obrigado. Tá aí presente pra vocês. Oh, meu Deus! Tanta gente me puxando, me mordendo, ao mesmo tempo que eu não aguento. Cheguei, Belona. Cheguei, Belona. E aí, Belona? E aí, Belona? Eu pensei que você poderia fazer isso. Cheguei, Belona. E aí, Belona. E aí, Belona. Obrigado.